Tô lutando contra o tempo, mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Quando eu tento esquecer você, mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Estou fazendo de tudo pra tentar te esquecer Me perdi no mundo, até voltei a perder Mas no fim era a saudade no meu coração Que não aguenta te perder, insiste em te querer Quando eu vi que era apenas ilusão Eu tentei fazer de tudo pra deixar de amar você Tô lutando contra o tempo, mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Até tento esquecer você, mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Até sem querer escuto as suas vozes Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Mais um fim era a saudade no meu coração Que não aceita te perder, insiste em te querer Quando eu vi que era apenas ilusão Eu tentei fazer de tudo pra deixar de amar você Tô lutando contra o tempo, mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Até tento esquecer você, mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Até sem querer escuto a sua voz Tô lutando contra o tempo, mas meu coração não deixa Tô lutando contra o tempo, mas meu coração não deixa Tô lutando contra o tempo, mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Até tento esquecer você, mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Até sem querer escuto a sua voz Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Valeu meu amigo Maurício Valeu meu cumpadre, essa música é linda demais Eu vou chamar você Chama pra dançar, babai Bora que essa pegada do morenão, hein Chora, peito velho Eu vou chamar você pra dançar Menina, você vai dançar forró E nesse balu você vai gostar Vai rebolar pra ficar bom Não mexe, mexe até amanhecer Minha pegada vai te dar calor No ralo e rola você vai gostar Vai rebolar pra ficar bom Quando tocar no paredão A gente cai na zoeira E no esfrega, esfrega do forró A gente faz amor a noite inteira Quando tocar no paredão A gente cai na zoeira E no esfrega, esfrega do forró A gente faz amor a noite inteira Assim ó Pega na cintura da menina No machista ou no forró Tá proibido ficar só Mas cuidado pra não se apaixonar E se tocar o morenão A galera levanta pó O DJ não vai ter dó Chama pro salão e vem dançar E aí E aí E aí E aí Eu vou chamar você pra dançar Menina, você vai dançar forró E nesse balo você vai gostar Vai rebolar pra ficar pão Nos dimensos até amanhecer Minha pegada vai te dar calor No ralo e rola você vai gostar Vai rebolar pra ficar pão Quando tocar no paredão E a gente cai na chueira E no esfrega, esfrega no forró A gente faz amor a noite inteira Quando tocar no paredão A gente cai na chueira E no esfrega, esfrega no forró A gente faz amor a noite inteira Arrasca! Pega na cintura da menina No machismo do forró Tá proibido ficar só Mas cuidado pra não se apaixonar E se tocar o morenão E se tocar o morenão A galera levanta o forró Tá proibido dançar só Mas cuidado pra não se apaixonar E se tocar o morenão A galera levanta o forró O saponeiro não tem dó Vem! Chama a galera e vem dançar Sucesso, meu irmão! Tamo junto! Valeu! Chama a galera e vem dançar E essa é sucesso, hein? Morenão do forró Cheguei duas horas antes do previsto em casa Cama bagunçada, roupa extraviada Tudo bagunçado, louça pra lavar Parou um carro ali na frente e saiu cantando pneu Meu coração disparou, perveu Ela tava tão apavorada Entrou em casa toda vermelha Com os cabelos molhados Toda disfarçada com o corpo marcado Se fosse uma atriz ganhava um troféu Quando me viu assustou, não parou de falar Mentindo feito louca pra justificar Eu pinto a que estava no motel E aí! Vaza! Pega as suas coisas, depois vaza Você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Fala! Você tava num motel com outro cara E agora descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Entrou em casa toda vermelha Com os cabelos molhados Toda disfarçada com o corpo marcado Se fosse uma atriz ganhava um troféu Quando me viu assustou, não parou de falar Mentindo feito louca pra justificar Eu pinto a que estava no motel E aí! E aí! Vaza! Pega as suas coisas, depois vaza Você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Fala! Você tava num motel com outro cara E agora eu descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Vaza! 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 Pega as suas coisas, depois vaza Vaza! Você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Fala! Você tava num motel com outro cara E agora eu descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Vaza! Música Música Música